Você deve conhecer o jogo chamado Mavericks Fury, né? Mavericks Fury... Fury... Nossa, é difícil falar esse nome quando é... É um jogo que tá sendo criado pelo espanhol, há muito tempo atrás, tá? Não sei se ele tá querendo sozinho com alguém... Só que... Vou mostrar aqui pra você... Tá ficando... Bom... O jogo pode ser baseado no flagrante da HMX... Os ataques do chefe também estão no ponto da hora... Tudo... As armaduras estão ficando da hora... Ele foi criado por Mega Mega aqui... Por MegaMindGX51... Isso tá ficando muito interessante... Dequi a pouco MegaMindGX51... Acho que esse aqui é o próprio perfil dele... Eu já baixei este jogo... A demo... Achou bom... Só que eu não consegui pausar... Não sei se é um bug... Só que eu não consegui pausar ele... Esse aqui é um dos chefes que tem no jogo... Que eu achei muito da hora... Esse aqui é um dos... Que eu... Muito da hora achei esse chefes solar aqui... As armaduras dele são muito da hora... Esse aqui deve ser um fanart que ele criou... Do personagem que... Que... Possivelmente pode ter... Olha... Olha o nome que lhe dá... TurboGalli terá no dom... Esse aqui deve ser um spray dele... Tá muito da hora... Esse aqui não sei se tem que... Tá muito bonito... Esse negócio aqui... Isso aqui pô... Eu vou mostrar aqui pra vocês... Que tá aqui já no internet... Pixel art... Olha... O Spark... O Torno... O Torno... O Torno... Tá muito da hora isso... Olha isso... Olha o Starfish... O Torno... O Torno... O Torno... O Torno... Esse jogo tem tudo... Pra ser um dos melhores jogos... Fã-Game também... Né... Spinel... Sunfrog... Que esse aqui também... Tá cheio da hora... É um sapo... Esse aqui... Deve ser alguma coisa... Do Blizzard Nix... Amigo... Irmão... Seu nome muito parecido... Não é? Interessante... Que é outra fanart dele... Ele mesmo que deixou... Essas fanart aqui... O... O sapo lá... Esse jogo... Parece incrivelmente... Interessante... Já baixei ele... Era da hora... E tal... Só... Tô criando fanart... Tá muito da hora... Essa fanart também... Ó... Tem esse aqui... Tem uns outros aqui... Não sei se é o mesmo aqui... Tank Armor... Tem umas par de armadura... Foda nesse... Nesse jogo também... Você vai gostar desse jogo... Quando lançar... Moleque... Deixa eu dar uma olhada... No vídeo dele... Esse é de direitos notoriais... Para o Mega Man GX... Tá... Vou ver o vídeo dele aqui... Tá... Esse... Que é o diretorais dele... Tá... Porque é dele o vídeo... Tá... Só vou dar uma olhada aqui... Esse aqui é o G mesmo... Vamos ver como é que tá... Nossa... Que é o Warling da hora... Esse mano... É diferente da hora... Esse é do Mega Man X Stream... É... Vamos ver... Vou ver rapidinho... Vou ver o bom chefe que ele criou... É... 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 Interessante isso... Acho... Não dá tempo de ver tudo... Acho que é Spinning ou Soundfrog Acho que esse Soundfrog aparece não? Esse aqui também é um dos meus favoritos O Portal também tem que pegar Nossa, olha a música dele que da hora Essa música é muito da hora Por que mudaram a música? Ah, meu Deus Essa música aí, a primeira música Ele tinha deixado Elandes melhor que tinha Acho que ele trocou Tanto faz, deixa assim Essa música combinava certinho com o Chef Nessa primeira música com os Chefs Eu achei que essa música aí Desse Chef de agora Combina muito mais que as outras Porque o Chef se comporta igualzinho a música Mas vamos ver o trabalho dele Olha que da hora o Sprite dele pulando atrás Que bem feito isso, velho O Sprite dele pulando atrás e voltando Você viu lá atrás? Deve ter dado trabalho pra criar isso, né? Mas acho que ele deve ser com o Game Maker Não é possível Game Maker Studio Não demora pra fazer o Game Maker Studio Não vai ser mais rápido Veio, aqui eu falei Se ele tem Mega ZX vai procurando mais tutorial aí Que fica mais rápido você criar, tá? Você procurou... Tem um tutorial que eu vi no YouTube Que ajudou, acho que Um mês ou menos Dá pra você criar um jogo Se for um game Se for dois ou quatro, sei lá Mas vai ser muito mais fácil ainda, velho Os Sprite fica muito mais fácil Só se você ver esse vídeo tutorial de criar Sprite Que fica mais fácil E de criar e programar Que fica mais fácil Não vai programando com código Esquece código, mano Com código demora mais ainda, mano Porque se você errar um código Você tem que corrigir tudo de novo Eu já falei pros caras, já disse Você sempre precisa de código Porque se você usar código Vai demorar demais, mano Entendeu? Um código pra cada chefe É diferente Você tem que procurar na internet Ele vê se funciona Entendeu? Por isso que vai fazer um tutorial No próprio jogo de programar Nos próprios negócios Dos objetos Porque se eu programar com código Vai demorar uma eternidade Entendeu? Mas mesmo assim Tá ficando lindo o seu jogo O jogo que esse espanhol Mega, 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 Mega de X Esse coisa que tá fazendo é muito bom Olha isso Olha isso Ele engolindo, mano Que bem feito, velho Muito bem feito Muito bem feito isso, velho Agora vamos Vai ver o Burst Nix Agora Vamos ver o último Burst Nix E vamos sair O jogo dele tá ficando bom, tá? Eu não sei quanto que vai lançar esse aqui Só sei que tá ficando bom Esse ataque ele tá interessante Mas acho que ele tá usando os Sprite Test Esses Sprite Test Vai deixar esses Sprite que eu não posso usar ataque Acho que pode ser assim mesmo, né? É porque os Sprite tá parecendo os Sprite do Flames Tag Do fogo Por que que tem dois de fogo? São dois irmão? Ou é dois corpos de robô? Pode ser que aquele da Tray Te deixe destruído E esse dele ter reconstruído Interessante, né? Muito da hora esse ataque dele Eu sei que esse aqui Acho que ele tá na Beta dele Eu sei que esse aqui Eu sei que esse aqui Não tem comparação Não tem comparação, né? Esse jogo tá ficando muito perfeito, mano Deixa eu ver aqui, mano Por isso que tá valendo esforço dele Tá valendo esforço, mano Ele é um Pterossauro? Nossa Senhora Então eu já vi que eu quero ver O vídeo dele Essa aqui é a música dele? Que isso? Qual que é a música dele? Eu não ouviu Nossa, olha a aparência dele Que da hora O Cetro dele também tá da hora Cetro, Lance e Q6 Tá incrível, mano A fanart do Burstniks Olha que foda Os fãs também querem O fanart incrível, né, mano Não tem que ficar parecido com o igual não Mas tá bonito, gente Que pintou tudo Não precisa ser igual Pelo menos tentando Já tá ótimo A espai aqui O Cetro te faz Deve ser igual O V2 Não tem mais Mais Eu posso A espai aqui está pegando minhanão Ah O E a espai aqui está pegando me dar Eu não vou mostrar porque senão vai me mostrar muita coisa Bom, esse jogo aqui tem tudo pra ser bom É bom na realidade 100% bom Que bosta esse outro ali A ideia do cara do Comandaria a marca junto com o Axel The Red Pelo amor de Deus Os cartões de ideia estranha Esse é robô Cadê? Não tem uma fanart aqui do MegaMigX? Acabou, acabou MegaMigX não é Brickfur, quer dizer Ele tá fazendo até um NNT Isso aqui, foda Essa armadura vai ficar muito boa Interessante, isso tá ficando muito bom Tá ficando muito bem feito Parabéns mano Eu sei o que eu tenho feito mano, é que nem eu falei mano Esse negócio de fazer código demora mais ainda Acho que ele tá fazendo por código Aí demora muito Fica muito mais demorado Que nem eu disse, tem que aprender a fazer Tem um tutorial, acho que num game show de como fazer Acho que ele é um dos grandes de fazer A programação que é o problema também E ficar ponhando um monte de bloco Fazer colidindo com cada um Não faz isso Põe um bloco só, ou três blocos E faz ele colidir com os três Porque se você põe a Pra ele colidir com cada bloco que você cria De Sprite, você vai demorar um século pra fazer É só você põe um bloco Mas depois você coloca os outros blocos de colisão por cima Mas só que você põe os blocos de colisão Os blocos sólidos invisível Você faz uns três blocos Um que o Mega Man aumenta aqui O que é o espinho O outro bloco que o Mega Man pisa Que é o sólido E o outro bloco que você for usar em chefe Se for pra colidir em teto essas coisas Aí depois você faz o Mega Man colidir com os três e o chefe já era Entendeu? Não precisa colidir com mais nada De plataforma Aí você vai ter que fazer por Vamos dizer assim Você tem que fazer colidir com cada bloco Que você colocar no cenário do jogo Você vai fazer o que? Um sem bloco? Você vai ter que fazer isso colidir com Põe a código em cem bloco ou mais Entendeu? Não dá É impossível um ser humano fazer isso Então por isso que aí Se você mimizar pra três blocos Fica muito mais fácil você fazer Três blocos de colisão Fica muito mais fácil você criar Se você fazer um monte de blocos Vai levar um século, mano Entendeu? É capaz de você demorar vinte anos pra fazer Porque É difícil assim Faz o que eu já falei Os caras usam três blocos Muito melhor pra fazer isso Eu já fiz já Negócio usando só três blocos de colisão só Jogo Então É muito melhor isso As hard armor dele também tá ficando da hora Eu sei que ele tá fazendo muita coisa Ele tá trabalhando nesse negócio Ele desenha muito Mas tá muito bem feito O Choque Vamp Wave Eu não sei se você mostrei Não sei se tem pra dizer Daqui a pouco eu vou mostrar primeiro Da Nice Time Esse aqui também tava da hora a música dele Muito da hora Olha aqui ó Vou mostrar só o que ele criou Bom É só isso tem pra dizer Sobre o Fagame de Do Mega Man GX Acho que é 51 o nome dele né Sim Criador do Mega Man GX Do Mega Man X Uma vez que foi Ele põe até o Hag Max Olha o Hag Max Olha o Hag Max Olha a coisa que eu vou fazer O Hag Max no estilo de Mega Man X 5 Ah lembrando que todos os direitos historiais são dele tá O vídeo é Todos os spreads são dele tá Os direitos historiais são dele tá Os direitos historiais são dele tá Foi mal Tá Copyright Os spreads dele Tudo dele Dos direitos historiais dele tá Só tô mostrando aqui Só pra mostrar pra vocês O fangame Maravilhoso que ele tá criando tá Então assim tem pra dizer tá Fui Tchau